Oi gente, boa tarde. Eu fiz um fogo hoje improvisado aqui, pra poder cozinhar uma galinha, um feijão, um arroz e um macarrão. Eu botei essas telhas aqui, ó, mas não tá furada não, tá? Só botei em cima e ó, joguei uns pesos, umas coisas em cima e aí depois eu vou desmontar pra terminar, né? Mas, por enquanto eu fiz esse foguinho aqui, trouxe umas coisas, já comprei cano pra botar água aqui, minha irmã me deu uma pia, a gente vai precisar, botei essa ternite assim deitada que ó só, gente, tá acabando com tudo. Mas eu não posso deixar de gravar um videozinho pra vocês, né? Quem aí tava com saudade do fogão de lenha? Porque eu mesmo, confesso pra vocês, tá morrendo de saudade. Aí, por enquanto, a gente vai cozinhando aqui, tá bom? Ó, vou botar o feijão. Já tá lavado. Ui, aqui tem que ter cuidado, que a chama tá muito forte. Aí, enquanto o feijão tá no fogo, eu vou lá embaixo e limpar a galinha. Aí, se eu trazer ela pra cá, já limpa, só o tempero eu faço aqui mesmo. Gente, eu tenho cimento aí, tenho dois sacos de cimento. Tem bloco aí, o bloco já tá acabando, mas ainda tem uns 200 blocos e dá pra terminar aqui. Porém, tá muito quente. Aqui que é difícil, né? Trabalhar nesse calor triste. Agora eu vou descer pra limpar o frango. Ó, gente, quem tá aqui tomando fresquinha, né? Minha fresquinha. Ih, meu Deus do céu, que fresquinha. É o quê que você quer? Ué, cadê? É o quê? Que foi? Ai, que dengo. É o quê? Zé do saco. Só tem saco. Chita, como é que você tá, minha irmã? Tô preocupado, gente, que o gato louro até agora não chegou. É o quê? Ai, é o quê que você quer? Quem vem assim pensa que tá com fome. É o quê? Toma vergonha, rapaz. Tu seja cabra macho. Hein? Que macho é você com esse... É o quê? É o quê? Ele tá querendo pele de frango, mas eu não vou dar, não. Eu vou ali agora no bosque e colher tomate. Ó, gente, aqui é o terreno do meu vizinho. Meu amigo também. Ele é meu vizinho e meu amigo. Ele tá vendendo esse terreno aqui, ó. Quem sabe não pode ser meu, né? Ó, tem... Tem uns aqui, ó. Tá vendo? É tomate, mas eu quero pegar cá no fundo. Porque o de cá tá mais bonito. Ah, mas eu tenho medo de andar aqui. Porque aqui tem cobra. Olha o tanto de tomate que tem ali, ó. Não dá pra vocês verem. Ui! Opa! Ó, que susto. Pensava que isso aqui, ó, era uma cobra. Aqui, ó. Tá vendo? Como parece, mas é o mato. Aqui, gente, a gente tem que andar esperto. Pedir licença. A natureza. Ó como tá feito esse esgoto da minha casa. Mas não é esgoto de... Número dois, nem número três, não. É... É do chuveiro. Mas faz bem pras plantinhas. Mas tá nojento. Tenho que analisar. Ó, gente. A tomatada triste. Eu vou parar a gravação aqui, enquanto eu tiro. Ó, gente. Tô aqui... É... Preparando o feijão. Vou botar pouca coisa. A chama do fogo. Tá acabando com tudo. Uma fortaleza triste. Mas... Mas a comida vai sair. Aí. Não sei se dá pra vocês verem. Rico. Nosso feijão. Tá... Então... Tá... Água não... Não vem. Vou trazendo na garrafa. Minha panelinha de pressão Ficou toda feita Não tem problema não Depois eu Lariu ela todinha Lariu ou lariu? Lá teve gente que já falou Que o estralo do fogão É música para os ouvidos Ó gente A colheita do tomate lá do quintal Ainda ficou mais lá que eu não quis tirar Vou pilar aqui o tempero do frango Aqui tem cebola Pimentão Tomate Poentro Tava capina Cominho Coloral Vou botar vinagre, alho E trato de tomate Faltou o limão Vou botar um pouquinho de vinagre Um pouquinho de alho Molho de tomate Trango para mim Sem molho de tomate Não presta Sal já bucei Agora vou tirar o feijão E já boto no fogo Transcrição ecolando Senão Mether Amor Apسم Corro Mexe . Vou botar pouca lenha, para não queimar muito. Botei um pouquinho de água mais, gente, porque eu vou fazer pirâmide. Aí depois eu só olho o sal. Ó, gente, o almoço já está pronto. Aí eu vou apresentar aqui para vocês. Ó, molho lambão, pirão, macarrão. Olha o feijão. Feijão, uma cinza. Arroz e o frango. Não é frango caipira, tá? Ó, a tarde, a natureza. Deixa eu mostrar de longe aqui para vocês verem. Coisa linda, né? Salve, galerinha. Agora vamos partir para a briga. Obrigado, senhor. A pimenta está ardendo, a pimenta malagueta. Ó, gente, que pirão. Meu gás lá embaixo já está acabando. Mas ainda tem, mas eu que quis cozinhar aqui. Eu estou aqui. Estou preocupado que o gato louro não apareceu hoje. Eu ofereço esse vídeo de hoje para a minha família. Em especial, minha mãe, né? Feio aniversário ontem. Ela ama essa simplicidade aqui. Para Robério, de lá de Ceará. Que é outro também. Para Cleomar. Que é uma pessoa que gosta. Cirlene Alves. Para o Carlão, de Brasília. A esposa dele, Priscila. Os filhos dele. Alvorela. Alvorela. Está muito quente. Está com cara que vai chover. Eu estou desde ontem sem dormir. Um minuto que seja. Não consegui dormir, não. Nem sei se eu vou postar esse vídeo hoje. Minha internet daqui de casa. Não sei o que está acontecendo. Não está postando vídeo, não. Amanhã eu vou até pedir para o Ricardo ligar. Eu acho que eu exagirei um pouquinho no molho. Mas que comida, viu, gente? Eu acho que eu vou postar esse vídeo hoje. se o gato amarelo sumir o Ricardo vai ficar louco porque o Ricardo é muito apegado por esse gato é o louro e o japonês que delícia ai, uma água gelada o que eu queria mesmo era uma Itaipava esse dia eu não vou poder beber um... Tchau. Comprei esse frango ontem, Andréa. Novo, novo frango. Tomara que o pé não esteja com ranço. Gente, a comida está boa de sal. Delícia. Tchau. 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 Fim, fim, fim.